Oi galera do programa Fanequito e é com grande prazer que eu vou fazer a segunda parte, né, por motivos de força maior, porque o programa, né, a gente não teve tempo hábil e ficou muitas perguntas, né, que não foram respondidas por este grande profissional, né, quer dizer, com essa cara de menino aqui, mas é um super profissional, o cirurgião plástico, doutor Marcelo Mantila, que hoje eu tô trazendo pra ele algumas perguntas que algumas coleguinhas, né, algumas colegas mandaram pra que você respondesse. Tudo bem, doutor? Ótimo, Patrícia, mais uma vez obrigado pelo seu convite. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho dele que tá com chifrinho aqui, ó, gente, ó, abaixar aqui, porque ele já tem essa cara de menino aí, agora sim. Legal, doutor! Como é que foi o primeiro programa? Foi muito comentado? Foi excelente, a repercussão foi muito boa, os pacientes que já eram pacientes antigos me ligaram, me mandaram comentários no Facebook, acharam muito legal, muito interessante, e os que ainda não tiveram, não tinham passado comigo, vieram ao consultório, gostaram das explicações que foram dadas no seu programa. A gente teve um programa bem descontraído e, assim como é a consulta também, eu procuro ser uma coisa nada muito formal, porque as pessoas chegam aqui já nervosas, achando que vão... As vezes eu brinco, calma, nós não vamos operar hoje, vamos, calma, então vamos tentar fazer uma coisa bem descontraída, que é melhor pra explicar, pras pessoas entenderem melhor. É difícil esse trabalho, né, doutor, de cirurgião plástico, né, porque muitas vezes, eu sei que, como a gente, na primeira entrevista, os resultados não são iguais a todos, né, porque nunca, né, de acordo com a própria reação do curso... Nunca, uma pessoa não é igual a outra, isso é um clichê, mas é a grande verdade, então não adianta, ah, mas a minha vizinha ficou assim, minha prima ficou assada, você é você, você é a Patrícia, tua vizinha é tua vizinha, tua prima é tua prima, cada pessoa... Nós temos, por exemplo, um tem cintura, o outro não tem, o outro, é tudo de acordo com a formação, com o tipo, com o formato do corpo, com a gordura que vai retirar, ou que... Né, então não dá pra ser igual o mesmo resultado, é impossível. Formato do corpo, raça, tipo de pele, se já teve filho, se não teve filho, se amamentou, se não amamentou... Idade. Idade, genética, tipo de cicatriz que cada pessoa apresenta, então você pode ter cicatriz excelente em uma pessoa e uma cicatriz, infelizmente, muito ruim em outra. Na mesma pessoa, ter uma cicatriz muito boa num lado e no outro lado não ser uma cicatriz boa. Nós vamos falar hoje, gente, apesar que tem uma pergunta aqui que sai um pouquinho fora, mas mandaram perguntar, tem que perguntar, doutor, tá? Ah, mas a maioria das perguntas hoje vai ser sobre abdominoplastia. É isso, meu nome? Abdominoplastia ou dermolipectomia abdominal. Ah, primeiro tal. Primeiro tal. Não, porque as pessoas às vezes não sabem que a dermolipectomia é a mesma coisa que a abdominoplastia. E muitas até generalizam com assim, ah, vou ter que fazer plástica de abdômen? Ué, plástica... Eu vou fazer uma plástica de abdômen ou só a lipo resolve? A lipo é uma plástica de abdômen também. Agora, a abdominoplastia é a mesma coisa que a dermolipectomia abdominal, é aquela cirurgia onde a retirada de pele, com a cicatriz, que é maior ou menor, dependendo da quantidade de pele, que a gente vai ter que tirar. Mas a abdominoplastia e dermolipectomia, que o pessoal generaliza falando, vai colocar uma ginagíria, ah, tem que fazer uma dermo. A dermo é a mesma coisa que a abdominoplastia, que é a dermolipectomia. Ou seja, é a retirada de pele. É a retirada de pele que está em excesso no abdômen, seja por pós-gravidez, seja por gordura localizada, por emagrecimento, um pouco exagerado. Mas sempre que há uma quantidade de pele em excesso, que pode ser retirada, a gente procura lançar a mão da abdominoplastia. Com ou sempre sem lipoaspiração. A lipo pode... Isso que eu ia perguntar. Toda ela faz a lipo, não? Não, não. A abdominoplastia clássica, que é essa retirada de pele, onde há um grande descolamento de pele, praticamente da altura da cesárea até a altura das mamas. E a gente, então, traciona essa pele para baixo para retirar o que está em excesso. Por muito tempo, essa técnica proibia a lipoaspiração associada, porque a gente não poderia aspirar um abdômen e, ao mesmo tempo, descolar o abdômen. E, de alguns anos para cá, talvez uns 10 anos para cá, uma técnica desenvolvida por um cirurgião brasileiro, o doutor Oswaldo Saldanha, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O doutor Oswaldo desenvolveu uma técnica onde a gente, com segurança, pode fazer a lipoaspiração e a retirada de pele. Um pouquinho mais difícil de explicar, porque não há exatamente um grande descolamento de pele. Mas isso tornou esse procedimento associado a lipo seguro, porque aspirar e descolar, a chance de necrosar, a chance dessa pele morrer era muito grande. Hoje já se faz isso com segurança. Mas isso não quer dizer que todos os pacientes, todos os pacientes, são candidatos bons a fazer uma lipoaspiração junto com a retirada de pele. Isso depende do exame físico de cada um. Exatamente, sabe por que agora você me fez lembrar? Eu tive uma conhecida que até infelizmente ela faleceu, mas ela teve três gravidez, magrinha, magrinha, doutor. Mas aí você olhava a barriga dela assim, nossa gente, aquela pela aiada, aquela pele que dava até dó. Eu acho que ela seria um exemplo, não ia precisar de lipo, gente, porque ela era muito magrinha, era só a retirada de pele mesmo. A ideia na maioria das vezes é não fazer a lipo, porque só a abdominoplastia, ela traz um resultado muito bom. Traz um resultado muito bom. O que não traz é o emagrecimento dessa camada de gordura. E como que você avalia? Quando precisa, quando não precisa? Só para reiterar assim, não é emagrecimento da pessoa, esquece a balança. Eu costumo dizer para todos os pacientes o seguinte, plástica não é emagrecimento, plástica é contorno corporal. Você esquece a balança que você não vai perder nada com essa cirurgia. Mas eu vou tirar um quilo de barriga, vou tirar um quilo e meio, dois quilos. Esquece a balança. O que interessa é a medida. É a roupa, a medida da cintura, mas na balança não vai mudar muita coisa. Quando eu falei emagrecimento, é emagrecimento da camada de gordura. Então o abdômen fica mais retinho, fica um pouco mais magrinho. É uma cirurgia que fica, realmente fica um pouco mais bonita, dependendo do caso, se for bem indicada. Não são todas as pessoas que são candidatas a uma lipoaspiração. Muitas têm medo da lipoaspiração também e preferem não fazer. A gente vê noticiários com situações infelizes que ocorreram e que ainda ocorrem infelizmente. Então passa a ideia de que a lipo é realmente uma cirurgia vilã, que é muito perigosa. E não é bem isso, é a cirurgia que tem um risco como qualquer outro procedimento cirúrgico. É muito raro ver notícias, né? Tantas que são feitas. Mas quando vê é de lipo, porque a perfurou, porque furou um rim, furou um estômago. E felizmente ou infelizmente, não sei nessa ordem ou ao contrário, a maioria desses acidentes não são causados por cirurgiões plásticos e não são causados em hospitais. Então são procedimentos feitos em consultório, feitos em clínica, por outros médicos de outras especialidades que fazem um curso num fim de semana, sei lá, e acabam querendo fazer esse tipo de procedimento e causando esse tipo de acidente. O problema com anestesia, como teve agora recentemente, na nossa cidade, de uma menina que faleceu com 24 anos, mas, na verdade, pelo que eu andei conversando, inclusive, com uma pessoa que faz parte da direção do CRM, eu apontei o caso, responsabilidade, quem responde ali, nesse caso, dessa menina que aconteceu recente em Mogi, é o anestesista. Pelo que esse médico faz parte do conselho, é o anestesista, que é o maior responsável, não é o cirurgião plástico. Porque, no caso, foi por causa da anestesia. Nesse caso, dessa menina de Mogi, foi por causa do anestesista que deixou ela na sala de recuperação, saiu, não ficou nenhuma enfermeira, nada, e deu não sei o que lá ao trem. Como é que é? Você soube desse caso? É, eu soube do caso, infeliz. Eu não estou muito interado do que realmente aconteceu no hospital, mas é mais ou menos o que você está contando que foi o que chegou no meu ouvido também. Eu sei que foi por causa do anestesista. É, foi o que eu escutei dizer também, é coisa de corredor, que a gente foi ouvindo cada hora. Eu já ouvi tanta coisa desse caso e de outros casos também, que vão deturpando muitas vezes a situação. Mas, José, o que você está relatando mesmo? Mas, também, sabe, doutor, é que nem acidente de avião, não é? Quantos acidentes que acontecem em relação à quantidade de aviões que decolam e vai tudo bem, né? Isso acontece até no Jesus, até numa cirurgia de, sei lá... De unha. De unha. De unha. Tirar a pinta. Tirar a pinta. Essa comparação que você fez, eu não sei se eu comentei com você ou não, mas eu faço a mesma comparação. É igual andar de avião. Igual andar de avião. O avião cai, infelizmente cai. Mas, existem milhares de voos diários e, vez ou outra, um cai. E a cirurgia plástica, não. A cirurgia, a medicina é assim. A medicina é assim. Infelizmente, a gente tem falecimentos de pessoas jovens, idosas, doentes ou não, em todos os ramos da medicina. Mas, o que aparece mais na mídia é quando essa infelicidade é com a cirurgia plástica. Ora, nós não estamos tratando de ninguém sem saúde. Se a pessoa tem uma asma, se a pessoa fuma, tem médico que não opera. Então, na cirurgia plástica, a gente só opera a gente que está saudável. E é diferente de, realmente, um gastrocirurgião, um neurocirurgião, onde existem riscos ainda maiores. Eu acho que existe esse exagero quando acontece com o cirurgião, porque, na verdade, é por causa de... Não, não é isso. Acho que a mídia cai matando, porque ainda existem pessoas que exageram demais, fazem lipo demais, sem necessidade. Essa loucura de medo de envelhecer, de querer ficar bonita, de exagero, faz botox aqui. E, um louco, eu acho outro louco, né? Porque tem o profissional que também faz. Então, para cada palhada tem uma tampa. Então, assim, hoje o preconizado, o último congresso brasileiro de cirurgia plástica, foi muito discutido a segurança em cirurgia plástica. Então, cirurgia não deve passar de seis horas, que já é bastante, que já é bastante. Não associar a cirurgia demais. Então, você vai fazer uma lipo muito grande, num abdômen, num plástico muito grande. Tem que tomar algumas precauções. Eu acho que, assim, a cirurgia plástica, como a gente estava falando, a gente está operando gente saudável. Gente saudável. Não tem por que você operar uma pessoa reservando sangue ou reservando uma vaga na UTI. Uma coisa é você ter uma intercorrência, certo? E você precisar de uma UTI, de uma transfusão de sangue. Outra coisa é você saber que você vai precisar da UTI. É uma cirurgia estética. Então, é descabido. É inadmissível a gente já planejar uma cirurgia estética, pensando em uma UTI, pensando em uma transfusão sanguínea. Então, isso, a cirurgia de abdômen, que é o que nós vamos tratar hoje, é uma cirurgia, talvez assim, é a cirurgia que mais possa trazer complicações em relação a trombose, embolia, é a cirurgia de abdômen. Seja lipo ou seja abdômen em plastia. O risco não é tão grande, é em torno de meio por cento, mas se você imaginar quantos abdômen em plastia são feitos por dia. Meio por cento? Meio por cento. Um pouco. É, mas quantas são feitas por dia? Não sei. Milhares, talvez. No Brasil, vixe, no mundo, milhares, talvez. Em algum lugar esse acidente vai ocorrer. Por mais que todas as providências sejam tomadas, isso vai acabar acontecendo. É uma estatística, é uma estatística. Você falou um negócio que tem uma pergunta que pediram para falar para você. Essa coisa de perigo, você até falou aí um pouquinho, de furar o órgão. Vamos explicar. Como é que funciona esse negócio aí, furar? Por que acontece de furar? Pode acontecer, né? Não é que acontece. Pode acontecer. É que pode acontecer isso em lipoaspiração, né? A gente está perguntando da lipo. E existe toda uma técnica para você fazer uma lipoaspiração. Não é uma coisa tão simples. E também não é uma coisa tão agressiva quanto penso. Claro, os movimentos que são feitos na lipo traduzem uma ideia de agressão. Existe a camada de pele, gordura, músculo e atrás do músculo os órgãos. Vamos resumir dessa maneira. Para o indivíduo furar um órgão, ele tem que atravessar a camada muscular inteirinha e ainda agredir o órgão em tal impacto que ele promove uma perfuração. Então, Patrícia, a gente defende um pouco, assim, às vezes demais do nosso lado. Mas, assim, para você fazer cirurgia plástica, além dos seis anos de faculdade de medicina, você faz dois anos de cirurgia geral. Depois, mais três anos de faculdade de residência em cirurgia plástica. Esses dois anos de cirurgia geral, eles não são à toa. Não é simplesmente para segurar um mercado. Embora essa é uma ideia também, mas não é só por isso. Porque, ao tempo que você percebe essa perfuração, você tem que estar apto a resolver essa perfuração também. Então, infelizmente, como eu estava te falando, 97% desses acidentes... Isso não é um dado... não estou chutando, não. Isso é um dado oficial da sociedade. 97% desses acidentes não são causados por cirurgiões plásticas. São causados por ginecologistas. Tem caso de ortopedista. Em Goiânia, um ortopedista perfurou e matou duas irmãs. Cardiologista. Em Brasília, teve um caso de uma jornalista, se não me engano. Tem caso de perfuração de rim. Vai fazer assim... rim? Para chegar num rim. O cara... Poxa... Ele não foi assim. Acho que ele foi assim. É muito difícil de defender. Entendeu? Então... E é assim. Eu costumo explicar isso porque... Todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso no consultório. Estou perguntando também. Claro. Então, o que eu respondo é assim. Eu respondo o seguinte. Pode perfurar? Pode. Pode acontecer comigo? Pode. Pode acontecer com qualquer profissional. Quanto mais bem treinado for esse profissional, menor esse risco. Mas pode acontecer com qualquer profissional até bem treinado. O que você não pode é ficar assistindo a morte da pessoa sem fazer nada. É aí que faz falta o treinamento de cirurgia geral. Se você percebeu que esse paciente está com uma dor abdominal fora do normal, fora daquele padrão que você conhece para uma lipoaspiração, não há outra conduta a não se abrir e ver o que está acontecendo. E foi o que aconteceu em Brasília, pelo onde eu sei. O cara perfurou. O anestesista chamou e falou que está alguma coisa errada aqui. Isso aqui está estranho. Outro médico chamou e disse que está estranho. E o cara ficou torcendo para não ser nada. Ora, por quê? Abre. Vai ficar com uma cicatriz daqui até aqui? Vai. Aí você explica. E vamos lá para a justiça. Então, resolver isso. Você não pode deixar a pessoa morrer sabendo que tem alguma coisa errada e torcer para aquilo se resolver espontaneamente. Entendeu? Então, existe sim o risco, infelizmente, de perfuração. Ele é muito difícil de acontecer, muito raro de acontecer. Então, escolha direitinho com quem você está pensando em fazer a sua cirurgia. Não precisa ser comigo, porque aqui em Mogi tem outros excelentes profissionais que estão super aptos a fazer esse procedimento. Faz isso há muito tempo. Faz isso de olho fechado, Robiá. Eu só faço com você. Eu agradeço a sua preferência. Mas, assim, nem sempre vai pelo preço. Não vai, assim. Outro dia eu conversei com um amigo de colégio. Tem uma turma de colégio que a gente se vê há muito tempo. Eu estudei em Mogi no colégio. E ele estava falando assim, poxa, Marcelo, mas o difícil de Mogi é o hospital, né? Porque não tem hospital igual São Luís. Meu amigo, hospital igual São Luís, igual o estilo libanês, não tem na América Latina. Você está fazendo uma comparação de hospital como o Sírio, Einstein e São Luís, que não dá para comparar com nenhum outro hospital. Mas a pessoa prefere sair da cidade dela para ir operar em qualquer clínica, mas ela fez em São Paulo. Entendeu? Enquanto é muito melhor você fazer um hospital. Em Mogi tem hospital para isso. Eu já não penso assim, doutor. Eu faço tudo para não sair em Mogi. Olha, nesse ponto eu sou mogiana. Tudo que eu posso fazer em Mogi, eu faço. E faço. Tão difícil, até porque São Paulo, até porque, né? Principalmente voltado à saúde. Vai procurar seu médico no fim de semana. A gente ainda tem aqui um esquema de interior que isso acontece. Você liga, o cara atende, vai te ver no consultório. Entendeu? Isso não ocorre. Isso não ocorre. Para mim é tudo Mogi. É Mogi. Eu sou suspeito para falar. Meus filhos nasceram aqui. Meus filhos são gêmeos. Ah, vou nascer. Não, são gêmeos. Tem que nascer em São Paulo. Por quê? Eu tive filho lá, como é que chama? Na Matri, lá, como é que chama? Eu tive filho na Pró-Matri. Ah, eu tive filho no Arte. Ah, eu tive filho no Hospital Piranga. E foi muito bem. Obrigada. Ah, grande coisa. Santa Casa aqui, né? Se o teu filho tem alguma coisa já detectada, que é complicada, é diferente, é claro. Entendeu? Mas aqui, pô, nós temos aqui de obstetras experientes, excelentes, pediatras. Pô, não tem por que sair de Mogi. Eu acredito que não tem. Como se os profissionais de lá... Porque como lá é uma cidade enorme, é diferente. Quando acontece alguma cagada em Mogi com algum profissional, é rapidinho. Rapidinho aparece. Lá não aparece porque não tem. Dilui, dilui. Entendeu? Então, isso é... Eu concordo claramente com você, meu amor. Bom, essa coisa de... Precisa ou não emagrecer antes? Para fazer a abdominoplastia. A dermo, vamos falar a dermo? A dermo. Eu vou mudar um pouquinho sua pergunta para eu responder. É melhor emagrecer para operar ou não? A resposta é sempre sim. A resposta é sim. Precisa? Não. Não necessariamente. Essa é a minha opinião. É a opinião do Marcelo. Eu tenho... Eu conheço colegas de Mogi que não operam pacientes acima de peso. Que não operam. Claro, porque o resultado, ele realmente é inferior. É inferior. Agora, assim, também não adianta eu operar uma pessoa. Chega aqui, olha, eu peço para ela emagrecer. Você vai emagrecer 10, 15 quilos para eu poder te operar. Então, espera um pouquinho. Espera um pouco. Tá. Mas, então, a pessoa precisa estar gorda. Por exemplo, eu, eu, com as minhas banhinhas aqui, ó, doutor. Eu preciso emagrecer? Eu acho que não. Tem certeza. Doutor, você já avaliou bem? Olha aqui, doutor. Olha quando eu sento aqui, olha a situação. Sabe por que que não, Patrícia? Não é quando eu vou gorda mesmo, gorda. Não, mesmo até quando eu vou gorda, é a seguinte, você tem que explicar para o paciente qual é a limitação que você, que a gente vai ter estética no resultado final. Então, nenhum médico deve fazer promessa de nada para o paciente. Isso é errado. Então, não há promessas nunca. Há uma conversa, uma orientação do que é possível ser feito e a gente vai tentar fazer aquilo. Então, a pessoa que está acima do peso, como você está falando agora, você me mostra. Eu acho que você não tem que emagrecer. Por quê? Porque o metabolismo das pessoas muda depois dos 30, depois dos 40 e cada vez vai ficando mais difícil de emagrecer. Não é, então? Depois dos 50 e cada vez vai ficando mais difícil de emagrecer. Você atende uma mulher que quer muito fazer essa cirurgia, que aquilo pode melhorar a autoestima dela. e você fala, você vai emagrecer 10, 15 quilos e ela fica dois meses com a menor face, tomando remédio para emagrecer, emagrece 10, 15 quilos, mal, sem saúde. E você não opera? Sem saúde. Não. Aí eu opero, se ela não tiver anêmica, a gente opera e depois em dois meses ela engorda 10 quilos. Acabou o resultado da cirurgia. Então, eu prefiro operar as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que elas estão. Entendeu? Porque o emagrecimento de mais de 5 quilos ou engordar também mais de 5 quilos atrapalha o resultado da cirurgia. Então, a resposta é, de novo, é melhor emagrecer antes? Sempre. O resultado realmente é melhor. Mas não adianta nada você emagrecer antes e depois engordar, porque vai estragar do mesmo jeito. Então, não vai ter resultado do mesmo jeito. Eu estou com um monte de colinha aqui, de amigas, de colegas que mandaram fazer várias perguntas. Já é a segunda pergunta que eu faço para ele, mas é um tema que não dá para você fazer em uma hora de programa. Então, hoje a gente está falando aqui sobre abdominoplastia ou dermo, né? Ou dermo e pectomia. Não, não. Dermo e pectomia. Ah, não. A abdominoplastia fica melhor. Doutor, responde a pergunta. Para fazer a cirurgia, tem que parar de fumar? Porque, sim, não. Não é que tem que parar de fumar. É a mesma coisa de emagrecer. O que você acabou de me perguntar anteriormente no bloco anterior. Então, é assim, é uma coisa óbvia que o cigarro faz mal para a saúde. Eu não preciso dar sermão a ninguém. Então, você estava falando, tem problema com anestesia? Tem problema com anestesia. Tem problema com a cirurgia? Tem problema com a cirurgia. Tem problema com o pós-operatório? Com tudo. O cigarro atrapalha em tudo. Por quê? Porque o cigarro lesa a microcirculação. Então, essa microcirculação é onde o sangue chega para a célula. Então, isso eu estou falando de cicatrização e de perfusão para aquele retalho. Depois, a gente vai tentar esquematizar qual que é esse descolamento que é feito, como eu falei para você antes, descola da cesárea até a altura da mama. Então, isso a gente chama de retalho, quando a gente levanta. Isso a gente chama de retalho. Esse retalho precisa de sangue para chegar. E o cigarro lesa a microcirculação que leva o sangue para as células e pode levar a uma necrose, uma perda da pele. Pode não ser uma necrose grande, pode ser simplesmente uma massicatrização. Pode levar, não que vá levar. Não que vá levar. Então, não é uma coisa absoluta, não se opera fumante. Tem médico que é categórico, não opera fumante, pronto, acabou. Eu já fui fumante, parei de fumar faz quase oito anos. Graças a Deus, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora, então, por isso eu não passo sermão em fumante. Você opera fumante? Opera fumante, mas depende do fumante. A pessoa fuma dois massicigarro por dia, não dá. Entendeu? Aí a chance de lesão é muito grande. E na hora, Patrícia, todo mundo concorda com tudo. Esse que é o problema. Não, mas eu concordo, eu sei que pode acontecer. Depois que acontece, o problema é do médico, o problema não é mais do paciente. Então, uma pessoa que fuma dois massacigarro por dia é complicado. Também não vai ser ela parar de fumar um mês, que vai corrigir o que ela lesou em 20 anos de dois massacigarro por dia. Tá, mas por exemplo, a pessoa que quer fazer a cirurgia, se ela parar, por exemplo, 10 dias antes, isso aí dá diferença? Dá diferença, dá diferença desde a anestesia até o resultado final. 10 dias é melhor que 9, 11 é melhor que 10, 12 é melhor que 11. Parou um mês, ótimo. Operei receita, faz uma semana, operei uma esposa de um médico, um pediatra amigo meu, e ela fumava muito, queria operar o rosto. Eu pedi para ela parar de fumar. O rosto é uma cirurgia que não se faz fumante. Essa é uma cirurgia que eu não faço fumante, não se faz. A chance de necrosar é muito grande. Ela faz oito meses que ela parou de fumar e não operou o rosto. Ela resolveu operar só a pálpebra. Mas olha que beleza, parou de fumar, entendeu? Então já valeu. Mas assim, parar de fumar é sempre bom, que você consiga 15, 20, 30 dias, não é para mim, é para ela. É para ela, só está fazendo bem para ela, não é para mim esse bem. Então, eu opero sim fumantes, desde que não seja dois maços de cigarro por dia, nem que seja um maço por dia, desde que ela tenha uma orientação adequada, que entenda do que a gente está falando, que ela faça a parte dela de reduzir o cigarro antes da cirurgia e para a gente ter um pós-operatório sem complicação. Sem complicação. Doutor, por que tem cirurgia, que eu já vi, que a pessoa fez a abdominoplastia e depois da cirurgia ficam uns buracos assim, dá uns buraquinhos assim, porque a pessoa é lipo, é lipo junto. E por que que dá isso? Uma amiga minha, magrinha, fez, não sei, falei para ela que ela devia ter feito no cérebro, porque eu nem precisava fazer cirurgia. Ela fez, mas aí ficam uns buracos assim, perto do umbigo assim, sabe, uns buracos. É, porque na abdominoplastia a gente não tem muito como causar esse tipo de defeito, vamos dizer assim. Por quê? Porque você está simplesmente esticando uma pele que é dela, eu não mexo em nada na espessura de gordura dela, então não tem como eu causar esse tipo de deformidade só com a abdominoplastia. Provavelmente o que deve ter ocorrido foi uma lipo, e às vezes a lipo não foi feita tão uniformemente. Dá essas ondulações. Pode dar ondulação. É feio, né? É ondulação, é. É o que veto, né? Mas é passível de correção. É, porque eu acho que tem que colocar... É, porque a lipo tira esses pequenos defeitos. A lipo é uma cirurgia passível de correção em muitos casos, de verdade. Então, assim, não é uma questão de erro, entendeu? É a questão que a cirurgia pode ter um lado ficar um pouco maior que o outro, isso é comum de acontecer. Eu entendo o que você fala, porque você nunca sabe qual vai ser a reação do corpo quando voltar. Quando voltar. Você opera, automaticamente você está inchando. Então, a gente vai pelo tato, pelo visual, um pouco pela experiência que tem, achando que aquilo está bom. Mas a lipo talvez seja a cirurgia que mais dá retoque. E, inclusive, as pessoas que... As mulheres que fazem lipo e engravidam, essas imperfeições aparecem muito. Aparecem muito. Então, se você conhecer alguém que fez uma lipo e engravidar, tenta notar isso, porque aparece bastante. Mas isso tudo é passível de correção. É passível de correção. E qual dói mais, a lipo ou a abdominoflagia? Essa é a grande pergunta, né? A lipo, a lipo. A lipo. Normalmente, a queixa maior é da lipo. Não é exatamente uma explicação muito lógica ou científica. Ah, porque lesa isso, lesa aquilo. Não. Mas a lipo incha muito mais e o inchaço por si já dói. A lipo deixa realmente um pouco mais roxo. Hoje, as técnicas diminuíram muito as equimoses. As equimoses ficam roxas, então as equimoses diminuíram bastante com novas técnicas, com a injeção de soro, com substâncias que promovem a diminuição do calibre do vaso para a vaso sangrar menos. Então, mas a lipo, normalmente, a queixa maior é da lipoaspiração. Olha. Coisa. Não é. Porque é mais agressiva, talvez? Talvez, porque seja um pouco mais agressiva, mas também não é uma regra. Tem gente que faz lipo e dá risada. Então, doutor. A abdominoplastia e sobe. Não, e dá risada também. Dá risada também. Então, assim, existem casos extremos de... Eu costumo dizer no consultório. Não acredita em quem falou para você que não sentiu dor nenhuma. Também não acredita que quase morreu de dor. A maioria das pessoas está no meio do caminho. Tem gente que não tem dor nenhuma. Ótimo, sorte dela. Que bom, fico feliz. E tem gente que sofre demais com dor. A maioria das pessoas segue um caminho do meio, onde uma medicação simples resolve muito e deixa ela numa zona de conforto em relação à dor. Vai ter dor? Vai ter dor. É inevitável ter dor. Ficar com zero de dor é impossível. É só com anestesia, com analgesia não dá. Mas a gente tem, sim, medicações que podem ser ministradas e controlar a dor deixa numa zona de conforto muito tranquila. Doutor, a lipo melhora a celulite? Principalmente as que a gente tem na bunda, né? Os cheios de buracos nas bundas, assim. Ah, coi, doida, raio danada, né? Não. Na dica de nada? Talvez, mas a resposta é não. Por quê? Nem se injetar alguma coisa. A gente ouve falar, injetou a própria gordura que tirou de lá e colocou no bumbum. Ou se colocar, como é que chama esse negócio aqui? Se colocar silicone no bumbum. Nem sempre esticar a pele resolve uma celulite. Talvez não seja assim. A verdade é que até hoje não existe um tratamento totalmente eficaz para a celulite. Se houvesse, todo mundo já estaria sabendo e todo mundo já estaria fazendo. Então, não tem muito milagre por enquanto. Tem casos, sim, que a pessoa faz, que a mulher faz uma lipo. E melhora, assim, absurdamente a celulite. Absurdamente. Eu tenho alguns casos assim. E esses casos mandam outros casos. Ah, eu quero fazer uma lipo porque resolveu minha celulite. É isso que está errado. Então, não é para todo mundo que isso vai dar certo. Mais uma vez, assim, eu fico muito feliz que resolveu sua celulite. Muito feliz, mas eu não posso. Perante. Eu não posso, vamos dizer, vender uma cirurgia, vender a ideia de que a lipo vai resolver a celulite. Entendeu? Então, não é uma indicação para a celulite a lipoaspiração. Mas que existem casos que realmente melhoram a celulite. Melhora, como tem casos que pioram. Então, não é um tratamento para a celulite. Lipo não tem nada a ver com celulite. Talvez seja um efeito secundário a melhora ou a piora da celulite. Mas não que está indicado uma lipoaspiração por causa da celulite jamais. E essas bundas murchas que a gente vê aí, tudo murcha, feia, assim. Aí, no caso, aí seria silicone. O interessante seria colocar silicone mesmo no bumbum, né? Sem exageros. Tem uma que exagera, que fica parecendo a bunda do palhaço bumbu. Quando ele põe aquelas coisas lá atrás, né? Então, mas no caso, aquelas bumbum murcho, né? Seria o ideal colocar uma prótese de silicone no bumbum. Para quem nunca teve bumbum, uma prótese de silicone é excelente. É um resultado muito satisfatório, desde que não tenha exagero. O exagero nunca é bonito. Nem para menos, nem para mais. O exagero nunca é bonito. Para o bumbum que caiu, nem sempre uma prótese resolve. Por quê? Porque a prótese, ela não faz o bumbumzinho, ela não faz a dobra do bumbum. Então, ela não corrige a dobra do bumbum. Então, a gente coloca a prótese numa posição um pouco mais alta no glúteo, mais ou menos nos dois terços superiores do bumbum. O terço inferior do bumbum não é preenchido com a prótese, porque a partir dali existe a saída de alguns nervos e vasos importantes que a gente não ultrapassa. Então, a prótese é colocada dentro do músculo glúteo maior, numa posição um pouquinho mais superior. Então, para quem tem o bumbum que caiu, existe uma outra técnica cirúrgica. É aquela que faz o corte? Que faz o corte embaixo. Tem uma amiga que fez bem legal. O corte embaixo, que melhora realmente muito, o corte fica muito discreto, escondido. É legal. Aí é legal, mas a prótese não vai levantar esse bumbum, só a prótese não resolve. É bem legal, minha amiga fez isso. Sempre eu estou, quanto a injetar gordura, esse é um procedimento que eu particularmente não gosto. Por quê? Porque, ao meu ver, esse enxerto de gordura, isso eu chamo de enxerto de gordura, mais cedo ou mais tarde ele vai sumir. Então, existem casos maravilhosos, ficam muito bonitos. Mas quanto tempo ele vai durar? Não sei. Pode durar dois meses, dois anos, vinte anos, mas uma hora ele vai sumir. Vinte anos dificilmente vai durar. Caso para sempre é raro de se ter. Então, o enxerto de gordura, ele é um pouco frustrante. Então, ele tem um resultado muito bonito, mas que ao longo prazo não vai durar. Que ao longo prazo não vai durar. Então, não é realmente um procedimento que me agrada muito, porque eu acho que ele não dura muito. De verdade... Você avisar para o paciente, ó, vou fazer, mas vai durar pouco. O que você faz? Eu faço. A gente faz, pode durar. Daí ela me pergunta, quanto tempo? Não sei. Depende da absorção que ela vai ter dessa gordura. E também é o seguinte, quanto mais gordura injetar, mais você vai perder. Então, também não adianta querer fazer um bumbum enorme, porque o enxerto não vai ter nutrição de sangue para todo esse montante de gordura. E vai acabar necrosando, vai absorver, vai morrer. Então, é um pouco... É um procedimento que tiro sai pela culatra, às vezes. Eu não sou um vendedor. Eu sou um orientador. Entendeu? Então, a gente... Eu não resolvo nunca para alguém o que vai ser feito. Ela quer botar prótese? Vamos colocar prótese? Eu oriento um tamanho, oriento uma incisão, mas a escolha pode ser dela. Então, eu tenho... Eu já coloquei prótese de 520 ml. Eu não acho bonito, de verdade, porque aquilo vai acabar caindo, tudo. E não é que veio a outra amiga, gostou e veio colocar. Então, tem sempre alguém que quer isso. Então, a minha função é orientar. Eu não tenho que impor para ninguém o que vai ser feito no corpo dela. E as pessoas acham que a plástica é mágica. Entendeu? E não tem mágica. A cicatriz é inevitável. Um pouco melhor, um pouco pior. Quem faz a cicatriz não é o cirurgião. É claro, um ponto porco é a cicatriz com a porca. Mas quem faz a cicatriz não é o cirurgião. É o corpo humano que cicatriza. Então, as pessoas têm que saber disso. A cesárea, que nem você lembra que a gente comentou da sua. A cesariana, principalmente na cirurgia de abdominoplastia. A minha cesárea é perfeita. A cesárea quase sempre é perfeita. Porque existem alguns fatores para uma boa cicatrização. A genética é fundamental. A pessoa cicatriza mal, ela vai cicatrizar mal, infelizmente. Os hábitos que ela tem são importantíssimos. Se fuma, que altera a cicatrização. Se toma sol no pós-operatório. Se come bem. A pessoa desnutrida não cicatriza bem. Se tem diabetes. Porque pode operar um diabético? Pode. Se tiver controlado, você pode operar um diabético. Mas eles normalmente têm realmente problemas com cicatrização. A mão de quem faz é importante. Mas a tração que existe em cima de uma cicatriz é o que pode levar a um alargamento. Numa cesariana, nunca tem tração nessa cicatriz. Porque acabou de sair um bebê, a pele está frouxa. Então, a cicatriz da cesárea normalmente fica um fio de cabelo. Então, quando a cicatriz da cesárea não é um fiozinho de cabelo, a gente já, opa, já tem uma alerta. Não que vá continuar sendo assim. Mas existe um alerta. Porque se a cesariana não ficou tão legal, senão que a cicatrização dela não deve ser muito boa. Depende. Depende do profissional que fez a cesariana também. Vai que o ginecologista também tinha a mão ruim e fez... Também tem isso, né, doutor? De verdade, assim, olha... Vou comentar. Meu pai é ginecologista. Eu comecei a operar com meu pai. No segundo ano de faculdade, entrava em cesarianas com meu pai. E eu já queria ser cirurgião plástico. Então, ele me deixava dar os pontinhos. Eu tentava fazer aquilo com o máximo de capricho. Em algumas situações, a gente tinha pressa. Então, ele falava, hoje você não vai dar o ponto, não. E ele mesmo fechava. Mas fechava de uma maneira que eu olhava e me... Eu falava pra ele, poxa vida, mas o que é isso? E não é que a cicatriz fica ótima. Entendeu? Porque aquele lugar não tem tração. Não tem tração. Então, normalmente, a cicatriz da cesariana, ela fica realmente de boa qualidade. Na abdominoplastia, na dermolipectomia, que é o que a gente está tratando hoje, o que vai haver é tração naquela cicatriz. Por quê? Porque eu vou puxar tudo que eu posso daquela pele pra deixar a pessoa mais ratinha possível. Então, não é muito incomum de acontecer de, na cicatriz da abdominoplastia, haver um alargamento na região que fica acima dos pelos. E eu perguntei pra ele sobre o corte da cesárea, nós estamos falando sobre a abdominoplastia hoje, sobre o corte da cesárea, quando se faz, se aproveita, né, esse corte, quando se vai fazer a abdominoplastia. E ele vai explicar aqui, vai fazer um desenho aqui, pra explicar mais ou menos como é que a coisa funciona. Vamos lá? Muito bem. Então, vamos ver. O corpo, um esqueminha do corpo feminino, que tá a cesárea. O que a gente faz na maioria das vezes é realmente tirar essa cicatriz da cesárea. Algumas situações ela tá muito baixa, eu não consigo chegar, porque essa pele do umbigo tem que chegar na cesárea. Aqui a gente faz o corte que vem de um lado ao outro, passa pela cesárea e vai numa curva suave até o outro lado do quadril. O que tem de pele do umbigo pra baixo, a gente retira. Então, toda essa pele vai ser retirada. Então, o corte faz aqui? O corte faz aqui, eu descolo isso aqui até a altura da mama e corto em volta do umbigo. O umbigo fica no lugar dele, com o dadinho no músculo. Aí eu traciono essa pele pra baixo. Fala, fala, o que é tracionar? Puxar. Puxa a pele pra baixo. Então, essa pele onde a menina põe piercing, onde a mulherada põe piercing no umbigo, a cicatriz do piercing vem pra onde tá a cesárea. Então, toda essa pele vai ser retirada. Aí, o que a gente faz? O umbigo tá lá baixo. A gente faz um corte por fora, pro umbigo aparecer de novo. Então, na verdade, nenhuma vez o umbigo é reconstruído. Na verdade, é o mesmo. Ah, vai fazer um umbigo novo? Na verdade, o umbigo é o mesmo. Mas só que, vai, pra gente entender melhor, a gente faz um umbigo de novo. A gente faz um corte na pele, às vezes um corte nesse tipo de desenho, às vezes em Y. Isso depende muito de... vai de médico pra médico. Tem médico que... eu prefiro um umbigo que seja um triângulo um pouco arredondado. Tem médico que prefere redondo. Tem médico que prefere um umbigo desse tipo de desenho. Então, eu não... eu gosto mais de um umbigo assim, a cicatriz. Você refaz o umbigo? Então, na verdade, não é refazer porque a pele do umbigo é a mesma. O umbigo é o mesmo. Então, não é certo exatamente falar que o umbigo está sendo refeito. O que a gente faz é assim, corta em volta do umbigo, puxa a pele por cima dele, ele está lá no mesmo lugar e faz um cortinho pro umbigo aparecer de novo. O que se faz muitas, na maioria dos casos, é a gente também aproximar a musculatura. Porque a maioria das pacientes que me procuram já tiveram filhos. Ou se tem pele sobrando é porque já engordaram e emagreceram em alguma fase da vida. Então, aqui no abdome existem dois músculos. Um de cada lado. Esse músculo vem... chama reto abdominal. Ele vem dos últimos arcos das costelas até o osso do pubis aqui embaixo. Na gravidez, o que que acontece? Esse músculo, conforme o abdome cresce, eles vão pro lado e se afastam. E depois da gravidez, eles voltam, mas já não voltam tão juntinhos no meio. Aí vem outra gravidez, eles se afastam de novo. Ou outra engordou, eles se afastam. E depois eles voltam um pouquinho mais frouxos e não estão exatamente juntos um com o outro. Então, o que que a gente faz? Abriu, fez o corte aqui embaixo. E aí, a musculatura está afastada uma da outra. Então, elas estão assim, ó. Vamos exagerar um pouquinho no desenho. Isso deveria estar no meio, grudadinho. Então, existe esse espaço aqui no meio, que é uma zona de fraqueza, de flacidez. Muitas vezes a gente vê a barriga abaulada por conta disso. Então, o que que a gente faz? Dá um ponto aqui, um X, um X aqui e traz isso de volta pro meio. Então, isso que o pessoal chama de amarrar o músculo. A gente aproxima o músculo, na verdade, é uma aproximação. E não exatamente amarrar um no outro. Então, a gente faz... E se a barriga fica durinha, que nem tanquinho... Exatamente. É isso que deixa a barriga mais durinha. Gente, eu vou fazer... Você tem que fazer de mim, doutor? Agora, tem casos que a pessoa tem... A mulher tem muita gordura intra-abdominal. É uma gordura no meio dos órgãos. Isso também joga a barriga pra frente. Aí não vai resolver tanto. Aí precisa realmente emagrecer junto. Então, na verdade, é o seguinte. A plástica, como a gente falou antes, não tem mágica. As coisas dependem de mim, mas também dependem da maioria das pessoas. Se a pessoa emagrece muito rápido, a pele não tem tempo de acomodar. E aí a pele sobra, fica flácida. Então, emagrecimento rápido nunca também é bom. Não é bom. Emagrecer 10 quilos em 3 meses... Primeiro que vai sobrar a pele. Segundo que você vai engordar. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa gradativa. 10 quilos é pra perder em um ano. 10 quilos é pra perder em um ano. É isso aí, doutor. E tem mais uma pergunta de uma pessoa muito chata aqui que mandou perguntar pra você. Ela falou pra não falar o nome dela, mas ela quer saber os mínimos detalhes. Ela perguntou o seguinte. Doutor Marcelo Mantilla, pra uma barriga que não é muito grande, mas tem assim, aquele pouco de pele sobrando, é caso de cirurgia ou pode só costurar o músculo? Quer dizer, eu pus exatamente como ela perguntou aqui, né? Sem corte, precisa fazer uma abdominoplastia. Sabe assim, não é muita pele. É... Ela ouviu falar que existe fazer uma mini cirurgia, sei lá. É uma mini abdominoplastia. Se ela realmente tem pouca pele, ela pode ser uma candidata boa a uma plicatura do músculo. A plicatura é amarrar, tá bom? Isso se chama plicatura do músculo. Então, respondendo a pergunta dela, pode fazer as duas coisas. Talvez ela se resolva bem só amarrando o músculo, ou eu acho que é muito improvável, eu acho que é muito improvável, porque provavelmente se tem um pouco de pele sobrando, vai tirar. Então, a gente abre pela cesárea, solta o músculo, solta o umbigo, aí não tem cicatriz no umbigo, não tem cicatriz no umbigo, e vem desde aqui de cima, perto da mama, até lá embaixo, amarrando esse músculo, aproximando o músculo, fazendo a plicatura. Puxa um pouco a sua pele para baixo e tira um segmento de pele menor, para dar uma esticadinha, mas é uma... Não faz aquele corte inteiro. Não faz aquele corte inteiro, mas a cicatriz também não é tão mini assim, porque ela é maior que a cesárea. Só a cicatriz da cesárea não é suficiente para fazer isso. Então, a gente amplia a cicatriz para um lado, um pouco de um lado, um pouco do outro. Mais ou menos uns 4 centímetros para cada lado. Mais ou menos uns 4 centímetros para cada lado. Então, a pessoa para ser candidata a um bom resultado, para o mini abdome, é difícil de encontrar. Porque também, a hora que a gente mostra que a cicatriz do mini abdome não é tão mini assim, ela falou, é, mas você vai fazer isso, eu faço tudo. E é verdade, o resultado é muito mais completo no abdome completo também. O abdome no plástico clássico traz um resultado mais completo. A tua mulher, você que fez na tua mulher? Eu que fiz na minha mulher. Você mesmo que fez? Eu mesmo que fiz. Eu não sei quem que é mais louco, se é ele ou se é ela. Mas eu não tenho muito problema. Por outra mãe? Ela é minha mãe, minha irmã. Ixi, desculpa, meu irmão. Já estou entregando todo mundo. Que coragem? Não, mas na minha esposa, ela não tem uma cicatrização boa, a gente já sabe que ela não tem. Como eu, né? A cicatriz dela não ajuda. Então, ela tinha muito medo de ter essa cicatriz no umbigo. Porque é o que fica para fora. Uma cicatriz de má qualidade no abdome aqui embaixo, você esconde no biquíni, na calcinha, na mão é a mesma coisa. Mas no umbigo, você de repente se condena a usar maior para sempre por causa de uma cicatriz ruim no umbigo. Entendeu? Então, ela não queria essa cicatriz. Ela não queria essa cicatriz. Então, a gente optou em fazer um abdome em plastia pequeno, menor, um mini-abdome. Ela tinha uma grande diástase, que é esse afastamento do músculo. E gêmeos, né? E gêmeos. Que loucura. Então, o que ela mais precisava, Patrícia, era amarrar os músculos dela. Porque realmente ficaram bem afastados. Então, como eu já ia ter que abrir a cesárea dela para fazer isso, então eu falei, então eu vou ampliar um pouquinho, tirar um pedaço de pele. porque não é porque a mulher é de cirurgião plástico, mas ela não tem uma estria no abdome. A mulher é uma linda. Mas isso não quer... Ah, mas é porque a mulher é de cirurgião plástico. Não, essa é a constituição dela. Escolheu bem. Ela é alta, os meninos tinham espaço para crescer. Você pega uma moça de 1,60m, o abdome vai te estender de tal maneira que vai dar estrias. Que vai dar estrias. Então... Que casal você tem, doutor? 10 anos, vou fazer. Parece casalzinho de namorado. Parece que 10 anos é pouco, mas não é não. 10 anos é muito tempo, né? É o gêmeos que vocês têm, né? Tenho gêmeos, gostei. É uma graça. Como é que é o nome dela? Karina. Karina, beijo para você. Uma simpatia. Outro dia encontrei os dois. Parece um casalzinho de namorado lá. Lá no Norival. Ele todo apaixonado. É um casal fofo. Uma família linda. Beijo para você, viu? Tuca. Vamos continuar aqui. Estamos falando da Mimi, né? Então, mini abdômen não é todo mundo que é exatamente um bom candidato. Tem que avaliar, né? Tem que. Todo mundo tem que ser avaliado. E a verdade é essa. As pessoas ligam muito assim, ah, eu queria uma avaliação. Eu queria marcar uma avaliação. Aqui a gente não faz avaliação. A gente faz consulta. A avaliação é ler esse orçamento. Entendeu? Minha ideia não é simplesmente passar um preço. Porque eu não tenho a menor vergonha de passar preço para ninguém. Não tenho o menor pudor com isso. Ah, você não fala quanto custa? Eu falo. Você me pergunta, eu falo. O problema não é preço. As pessoas que não vêm aqui, elas têm que sair daqui orientadas. E a orientação não leva menos que uma hora. Quanto tempo nós estamos conversando agora aqui? Tudo isso que eu falei para você hoje, Patricio, é uma consulta. Eu faço esse desenhinho. Tudo isso para tentar explicar. Então, a consulta leva uma hora. Porque as pessoas têm que ser informadas. No começo, aquilo pode ser um baque. Ah, eu não vou fazer. Mas ela vai para casa, reflete, põe o pé no chão. Putz, não. Acho que... Quanto mais orientada ela tiver, mais pé no chão. Ah, inclusive, doutor, eu fiquei sabendo, não sei se você faz também, disse que em relação ao preço, tem profissionais que faz até... Tem um plano que pode pagar. Como é que esse negócio tem 20, 15, sei lá, vezes? É, cada um. 30? Como é que é esse negócio? Cada médico parcela do jeito que ele acha que deve ou não parcela também. No meu consultório, a gente tem por hábito um parcelamento de cartão, que até faz em cinco vezes. E sempre tem uma entrada e depois em cinco vezes. E tem uma empresa que se chama Saúde Service, que faz o parcelamento em cheque. Então, não sou eu que faço o parcelamento. Essa empresa oferece esse parcelamento. Esse parcelamento não tem juros até oito vezes. A partir de oito vezes, eles cobram juros. A pessoa pode dividir até entre 36 vezes. Mas o juro vai começar outro também. Claro, hoje nós falamos sobre abdominusplastia, mas ele também faz custo. Ó, coloca esse negócio aqui, que no meu caso eu não preciso. Permiso, esse texto é grandão, hein, doutor? Olha o tamanho dessa aqui, doutor do céu! Tchut, 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 tchut! Olha aqui, doutor, isso aqui é maior que é. Ficou melhor aquela lá. Ah, boing, boing? Meu Deus! Pois é, gostaram, gente. Doutor, muito obrigada, viu? Você explica de uma maneira bem legal o que a gente realmente entende. E se vocês quiserem mais alguma explicação, eu vou terminar o programa assim, doutor. Aí, gente! Danei! Dá um beijo aqui. Obrigada, beijo nas crianças, beijo pra tua esposa linda, tuca, tá bom? E mais informações, se vocês quiserem, né, porque o tempo realmente já time is over. É só ligar aqui pro doutor Marcelo Mantilla. Valeu e até a próxima semana. Valeu e até a próxima semana. Valeu e até a próxima semana. Obrigado.